Esses pulinhos, vocês vão conseguir sair um pouco mais do lugar. A gente vai fazer de novo agora, que o step para frente, usando o pulinho. Um ou dois, como vocês sentirem melhor, para poder mudar as direções. Beleza? Então eu vou fazer para cá. Um, eu já volto no pulinho aqui e faço para o outro lado. Um, dois, três, beleza? Não precisa ser retinho para o lado, aqui. Ou retinho para o outro lado, não. Pode ser diagonal para cá, diagonal para lá, um pouco mais aqui, um pouco na frente. O importante é soltar o corpo, sair do lugar. Beleza? Vamos lá, hein? Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos tentar meio que fazer mais uma vez. Mas realmente, e para qualquer direção, só um top rock para frente. Pisa de um lado, pisa do outro, vai de costa, beleza? Mais dois, oito. Vamos lá. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Dá uma respirada aí. Toma água se estiver perto. E vamos continuar. Vou pegar a minha também. Vamos lá. Para a gente finalizar esses top rocks, a gente vai fazer usando os dois agora. Para frente e para trás. E buscando explorar os lados, beleza? Para a gente poder finalizar essa ideia de hoje. Vamos lá? Para frente, para trás, para o lado, em questão de direção. Mas o fundamento que a gente vai usar é o two-step. Só esses dois top rocks, beleza? Entenderam? É, esse é o problema. Não consigo saber se vocês entenderam ou não. Mas, lembrando, o professor está disponível para vocês através do WhatsApp. Vocês já têm o contato. É só mandar para o professor lá qualquer dúvida, dificuldade que vocês tiverem. Ou se ficou difícil de entender. Pode mandar para o professor que eu vou estar lá para ajudar vocês, beleza? O importante é vocês fazerem e aprenderem. Vamos lá? Deu para dar uma respirada? Vou aumentar a música, então. E aí a gente finaliza fazendo um pouco de two-step para frente e para trás. Pode ser? Vamos lá. A música é mais legal. Está no hip hop instrumental, só para poder ficar com a música um pouquinho mais tranquila. Vamos lá? Solta o corpo, hein? Cinco, seis, sete, foi. Para trás e para frente. Solta o corpo. Qualquer direção. Um pulo, dois pulos. Solta o corpo. indo para trás e para frente. Para frente. Vamos lá. Solta. Cinco, seis, sete, oito. É isso aí. É isso aí. E aí É isso aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Graça na frente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUÇO A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Palma da mão, na frente Ae, bem em cima Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto